E moradores do Pessu, em Ceilândia, resolveram tapar os buracos da rua. É isso mesmo, viu? Eles pedem providências, porque a situação tá cursa, gente. Tá difícil. Desde 2021. Olha aí. Olha como está a situação em uma pequena parte do conjunto H, da QNP16, no setor Pessu. Porque a rua inteira está assim, ou pior. Alguns estão tapados, porque a vizinha aqui nossa foi buscar aí tudo no próprio carro dela. E ela mesma fechou alguns buracos. A situação tá assim desde 2021. Em nota, a administração de Ceilândia disse que uma equipe está trabalhando na operação tapar buracos em todos os conjuntos da QNP16. Tomara, né, que a equipe passe aí nessa rua, porque você tá vendo a situação dela, não dá pra continuar assim. É claro, a gente vai seguir acompanhando. E você, morador, manda pra gente, viu? Manda se o problema não for resolvido.